A agressividade é um bom sender no guardarite, ser vivo, ser líder. Isso ajuda no jogo para o Supermão Lisboa. Saber falar com o jogador, saber coordenar com o jogador. Fazer assim que eu era um guardarite mudo. De que jeito? Só queria defender, porque o Mestre Rosé me ensinou a defender a área. Tive a infelicidade de estar naquele momento em que o defesa que batia a bola. E eu só estava para defender a área. Foi o que me foi ensinado. E não me ensinava o que eu tinha que falar. Mas eu outra vez falava, mas eu não punha aquilo na mente. Mas quando há o tempo eu fui ver que não. Se vem uma bola para um avançado que está desmarcado. Eu vejo que ele está desmarcado, meu colega não está a ver. Se eu me calo, ele vai receber e faz o cruzamento e o gol. Mas se eu alerto o meu defesa a ver que ele está a desmarcar, ele consegue barrar para não haver o cruzamento. Logo, o guardarite tem que ser a pessoa que mais fala dele. Porque não sou minha apelidada, o guardarite é louco, é maluco. Mas na verdade, o guardarite é uma pessoa que até pode pegar o próprio defesa. Claro, com respeito. Estás a estragar o meu projeto. Eu não quero sofrer. Porque eu não gostava de sofrer. Detestava a sofrer. Então, para dizer assim que o guardarite é o primeiro homem. Digo isso porquê. Vou dar um exemplo concreto. Temos 10 jogadores bons e um mau guardarite, o que acontece? A bola quando vai para trás, gordo. Temos 10 jogadores, mais ou menos, um grande guardarite. Empate ou vitória. Fazer assim que a baliza é a base. E por favor, comece a dar o valor devido aos guardarites. Porque muitas das vezes, quando se chamam os jogadores, olham mais para os jogadores do campo. E o guardarite, pior. Estamos sujeitos a choques. Estamos sujeitos a bater compostos. Estamos sujeitos a cair mal. Tirando isso, há grandes bolas com velocidade. Se bate ou se divutar, e estamos sujeitos a apanhar grandes jogadores cheios de malícias que nos dão golpes. É que o guardarite, só de um passo, é falso. Zero. Uma bola bem calculada, bem posta. Ele não chega. Só critico, critico, critico. Mas se o próprio colega evitasse a boleria? Não. Fazer assim, o guardarite tem que fazer a parte dele. O defesa a parte dele. Eu acredito que o futebol não estamos modernizados. Não estamos no futebol arcaico. Mas é cheio de muita perdição. Só que lamento muito. Hoje, está modernizado. Tem mais condições. Tem tudo para eles. Só que aí está. O resultado. As estrelas. As estrelas. As estrelas estão muito apagadas. No momento mais difícil, havia muitas estrelas. E hoje, está tudo facilitado. Quase nem vejo estrelas. Quase nem vejo. Prefiro dizer quase. Por quê? O Dominguez está cessado. Quem vem depois? Está se a falar muito do songo, aquele Lauké. Está se a falar. É goleador. Mas queremos o líder. Queremos líder. Exatamente. Eu fiz aquela questão provocante. Eu disse, bota a cara em time. Eu falo muito assim. Mas nem você. Isso aqui é complicado. Hoje em dia. Vamos ao puto. Não faz sentido. O faro naviário é uma equipa grande. Não é quito. Não é quito o faro naviário. Então, o faro naviário tem que depender de outros quitos. Tem que ter referências. Tem que ter referências. Não é só o poupa. Tem o quito. O quito tem que ser ele. Pegar no faro naviário. É isso que faz com que o nosso desporto não tenha... Por exemplo, eu estou entrando em uma equipa aqui no Titanic. Os espectadores estavam no Titanic no T3 no domingo. E aí eles estavam amachadas no jogo de uma ponta com o songo. Nem metade... Não, mas estava... Tinha esses... Estava mais cheio no torneio. Estava mais cheio lá. Aquela brincadeira do Titanic. E não estava mais... Só para ver que as pessoas já estão se desligarem. Estão se desligarem dos jogos sérios. Sérios preferem... O jogo dos bairros, onde há muita brincadeira e tudo. É triste. Alguma coisa tem que se mudar. Os próprios dirigentes têm que me ter na cabeça que o futebol tem que se levar à série. Para que as coisas voltem como estava. Antigamente. Porque se os dirigentes não têm amor às próprias equipas. Amor àquilo que ele faz como dirigente. Dificilmente nós podemos voltar para o passado. A mesma questão que eu espero a ti. Eu vou estar com o pretor. Mas tem uma para ele também, a mesma. Dos líderes. Sim, eu vou ter os líderes. Eu vou ter o exemplo. Não, eu vou tocar a ti. Cuta diretamente como tu quer ir. Custa a troca da seleção mesmo. Como guardar a seleção, não é líder. Tem que ser líder, tem que ser líder. Tem que ser líder, sim. Então, o Cuta foi cartão de Ferroverde de Maputo. O capitão no campo também é líder. E o Cuta comandou dentro das quatro linhas de Ferroverde de Maputo. O nosso capitão atuar, do Xano, acha que tem essa autoridade de comandar a seleção dentro do campo? Olha, você aí sai, vai para ali, depois eu faço isso para tu chutar a bola. Essa é a liderança atualmente. Quem deve dar essa força para o capitão agir dentro do campo? O próprio treinador. O capitão dentro do campo ter postura. Os colegas respeitarem. Quem deve dar essa postura, a primeira coisa, é o próprio treinador. E para também o próprio capitão ser respeitado dentro do campo, ele tem que mostrar maturidade, ser sério dentro do campo e fora do campo. Saber fazer uma vida regrada, dar exemplo. Tudo o que o capitão é numa equipa, tem que ser um exemplo. Então, eu quando era capitão de Ferroverde de Maputo, era um exemplo. As pessoas não sabiam o que eu bebia, as pessoas não sabiam o que eu fazia, as pessoas não sabiam o que eu fazia aqui. E as pessoas sempre, quando olhassem para mim, olhavam para uma figura, uma figura que dá, transmite experiência, transmite crença, ao mesmo tempo faz dentro do campo. Não é só transmitir, porque tem a parceira que ele demonstra dentro do campo que ele é líder e ao mesmo tempo está fazendo coisas diferentes. Não basta só ser líder, ser capitão, só para escolher o campo. Não faz sentido. Tem que ser líder dentro do campo, como jogador. Parabéns, né? Muitos me dizem que eu sou capitão porque eu vou escolher o campo. Isso não faz sentido. O capitão tem que mostrar que é capitão dentro do campo. Por isso, muitos capitões que aparecem nas equipas. Parece a maior diferença, por exemplo... Você é capitão? Sim. Está vendo? Pode a ver. São os jogadores que sempre marcaram diferença. Você está falando de Riquiti que foi capitão, no começo da Sola, fala de José Augusto que é capitão, foi uma coisa de diferença, fala do Zabo, Majaia. São os jogadores que... Líderes, líderes mesmo. Dentro do campo, ele fala, faz tudo ali para que as coisas corram. Ele até diz, repa, eu estou jogo para Carilho em casa. Eu quero... Quando a gente terminar o jogo, dia seguinte, ele subir no departamento para receber o prêmio. Então, as ganham para a família, que não vêm aqui para brincar. Então, eles são esses capitão que nós precisamos ter para podermos selecionar os tais líderes. Agora, na seleção... O Demirson. O Demirson. O Demirson. Eu estava vendo ele como líder, porque ele já conseguia transmitir, porque ele já tinha alguma experiência, já conseguia transmitir alguma maturidade no grupo. Agora, este que temos agora, esse cara é interno. Ele é interno. É interno. É interno. Nós temos que respeitar isso. Mas o que a gente deve dar é... Força, dar toda a matéria para ele poder ser líder. O próprio treinador. Exato. Deve dar carta a Braga, como disse. Isso mesmo. Patrício, para além de treinador, a nação, nós cá, que estaremos na televisão assistindo o jogo, parte de ti como ponta de lança, saber que tem pessoas lá fora, mas assistir tem que marcar o gol. Tudo depende. Primeiro, essa motivação intrínseca. Eu quero representar uma seleção, todo mundo quer ficar na seleção. Não me interessa. Mas se tu estás lá como ponta de lança, é obrigado, não é? Intrinsicamente, intrinsecamente, você tem que sair de casa. Eu tenho que marcar o gol. Antes de depender do treinador, já te chamou para depender de coisa. Você já tem essa responsabilidade de casa. Você tem que fazer a família em casa festejar. É para eu sair de casa. Eu vou lá, fui convocado à seleção nacional. Eu tenho que dar todas as minhas para marcadores. Essa é a primeira coisa. Depois tem essas motivações extrínsecas. Essa é a imagem. Quando o Marga jogou, ou a seleção, quando ganha, você também fica com o nome ali em cima. Então, tanto o Isaac, tanto o Turing, o King, o Scare, é que todos vão lá, e nós falamos do balneário. O balneário, quando não está, o Turing, não está, o Nido. As coisas boas. Porque tem que haver essas transições. E agora está na linha do meio campo, eles têm que saber como é que eles têm que fazer para poder receber o passe, o que é que é. E finalizar. Estão em um bom momento para finalizar. Mas, primeiro é, emplicicamente, dizer que tu estás ali, primeiro é você, e queres continuar na seleção nacional, queres ser visto, todo mundo quer te ver, marcar goles, e quer sair daqui do país. Nós temos essa experiência, agora o King marcou para o King, o King e o King e tal. Tem que dar essas continuidades. Não só ir na seleção, porque vai lá desmotivado, a gente tem que ter essa coisa de liderança. O capitão sem orientações do treinador, não pode mudar isso. A tática já está ali mudada. Não pode dizer, não, muda, vai para mim. Se não, que não é contradição, o treinador já é se mal. Se não, tudo vem da comunicação. Ele é líder, tem tempo líder, depois ele tem que permitir aquilo para o líder lá. Ele assume o papel de liderança lá. Não aquela que o mestre, Daniel, decisão de pôr para ser bem. Escuter os carros. Para aquela comunicação. Ele tem que estar tudo, agora é um momento. O treinador estava fora, vamos lá, nós estamos aqui, e pressionar ali dentro. Mas, não estava no segredo, para matar gol. É uma deslação, é uma deslação. Você, 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 eu quero matar gol. Depende de si mesmo, não depende de o que é a diferença. Sim, 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 sim. Não depende bem. Se é isso aí, nós já vimos aqui, naquele tempo, nós quando jogavam, te davam, te davam, te davam, te davam 25 minutos. O treinador, te diz, se você não marca em 25 minutos, sai. E sai. Sai. Então, se você fica na seleção, faz primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, tchau, fazer o que ali, com ponta de lá. Não faz sentido. Essa questão é interessante. Não faz sentido. naquele tempo ali, no banco da seleção nacional. Por isso que eu, eu não joguei muito na seleção, porque não tive oportunidade. E depois de eu tive aquela lesão, não pude progredir. Depois de eu ficar no banco, eu disse, eu também queria dizer, eu também quero ser titular. Mas não era fácil, nem muito. O Sting Con, no que é tempo, era obrigado a dar gás ali, porque estava lá o jornal, estava lá os Mofós, estava lá os Dardos, era todo mundo, todo mundo lá, para querer dizer, não, eu também quero estar ali. Já hoje, essa diferença existe. Falou-se aqui, um jogador fica ali, sossegado. Está ali, faz primeiro jogo, está no marco. Segundo, está na competição. Segundo, também está titular, no marco. Ele só sai, não marcou um gol. É só, neste momento, desde o começo do Sting Con, está, está diferente da nossa seleção, desculpa lá. Não, está, está, desculpa, está diferente. Então, vamos deixar o Mises aqui, com o grupo, que ele escolheu. Espero que seja assim. Ele escolheu. Vamos deixar ele trabalhar. Sim, a sensação, ansiedade, são coisas que fazem, fazem de um jogador, muitas vezes não rendem, porque a ansiedade, toma conta, é um bocadinho complicado. E o jogador tem que ser muito forte, tem que ser muito forte, para poder ultrapassar essa fase de pressão, e ser ansiedade ao mesmo tempo. Tem que estar mesmo muito forte, se os batimentos cardíacos não são, ele não sabe controlar os batimentos cardíacos. Até os jogadores que desmaiam, eu já vi, colegas de desmaiar dentro do campo, antes do jogo, a depressão do jogo, o nervosismo ao mesmo tempo. sair da fase de justiça com muita frequência. Sim. Então, acho que nós temos que saber controlar essas partes, porque se nós conseguimos controlar a ansiedade, o nervosismo, nós podemos fazer um grande jogo. Nós queremos a melhoria e o crescimento do nosso futebol, vamos além. Então, nós não queremos problemas, não estamos fazendo problemas, estamos aqui para debater e ajudar no crescimento do nosso futebol. então, parem com isso. É igual a Deus que nos dá energia, vamos debater. Se nos levar, nos levou. Tivemos aqui a presença do Danifi Kuta, nosso homem de casa, o Patrício e o Neko. Neko, antigo guardaredes da Liga Desportiva de Maputo. Ferro Verde Maputo. Estrela Vermelha. Nampoco, Ferro Verde de Nampula. Ferro Verde Bem. Ferro Verde Bem. Ai, ai, ai. Testar. Testar. Ai, ai, ai. Chiburro. Ai, ai, ai. Fala de representar, mas nunca quer ver o Futebol Clube. Pronto. Não, não. O nosso canal. Vamos negociar, vamos achar bolada, nego, vamos achar bolada. Patrício. Patrício, Desportivo de Maputo, Ferro Verde de Maputo, Madjede, Costa do Sol. Puta, Patrício, Patrício, Papá Nostragos, Xingaro de Tete. Ai, ai, ai. Um beck work, mas que é que as coisas não sei. Pesos pesados. Agora, e que é outro nível das coisas existe? Agora, o meu pão. Ah, mas por lá também. Apa, andou, apa, o Tanao, o Patrício, andaste muito, pa. Muito, muito. Apoio de Futebol. Não, apoio de Futebol. Apoio de Futebol. Então, quantos anos jurou o Ferro Verde de Maputo no peito? Quantos anos? 15 anos no Ferro Verde de Maputo. Mais duas épocas no Machaqueiro. Os títulos já que acham que são muitos que até já... Ah, não, não esqueci, só quatro títulos. Uma taça no Ferroviário, e uma outra taça no Machaqueiro. São nove anos de carreira. Não, está com o Petit Sambo. É, na bachada. Não, tem nem na segunda divisão, não. Não na segunda divisão, Não, não, não. E aí, na Liga dos Campeões com frequência. Liga dos Campeões e Mambas, ao mesmo tempo. A ver, é uma espécie. Não sei, aí, depois vende o seu, aqui. É uma coisa que eu faço que eu vou receber, faço que eles já começaram a dar um jeito, mas já catei, mas. É verdade, esse é outro schmoco, isso que eu quero é que... Qual foi na premiação, não é mergulha, jogou 96, qualificação 90 ouro, estava devendo até agora. Assim também não, vamos longe desse jeito. Vamos longe nego mesmo, mudança de mentalidade. Nego, já está há 40 anos, vai fazer 60 agora, né? É sim, eu acredito que nunca é tarde para me vigiar, porque muitas das vezes o que eu não gosto, é que deixo uma pessoa perecer para me vigiar, que façam assim. Pode ver que já está mali, 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 mali. Não, mesmo quando já desapareceu, quando já começam a falar, fale em vida. se você, ele é gay ou gay, ele é gay, ele é gay, ele é gay, ele é gay, é que eu sei de qualquer pessoa. É isso. Eh, bem, como eu tenho eu, eu vou lhe perguntar sempre, devemos ter que vir, pode. Ou, tajal, tem que vir, tem que vir, já passa por usar. Sim, para, por, no canal, já sei, já sei, é, 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 é verdade, patrocinadores, Dores aí, patrocinou o nosso canal, nós estamos aqui sem patrocínios, o senhor vai clamar, tamo aqui, amara gay, tamo atrás, peraí, nem estou a imaginar. Nós falamos a verdade, é só. Sabe, conto, eu não sei se tem uma moda também, esse puto, fala muito. O cara não fala muito, você fala verdade. Fala verdade. É verdade, mas... Sabes que, às vezes, até no Facebook, já me barraram para publicar coisas nos grupos. No Facebook, sim. É normal. Barrarem nos grupos, eu já não brilho nada nos grupos. Barraram. E eu sei quem são. Até hoje. Até hoje, só falar. Tá de barrado. Que barrado. Mostreia. Go. Go. Mostreia. Hoje eu quero mostrar.